Boa noite, sejam bem-vindos ao Tratamento Espiritual Conectados para Adultos, da nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes, de Joinville, Santa Catarina. Eu sou o Alexandre, trabalhador da Casa Espírita. A todos, o nosso fraternal abraço e nossos mais sinceros votos de paz. Vamos fazer a nossa prece inicial. Pai, fechemos nossos olhos, pensemos em Jesus nesse momento. Jesus, Mestre e Amigo, pedimos a Ti as bênçãos do plano superior. Que os amigos espirituais, que os médicos do plano espiritual possam agora trazer o remédio necessário para o nosso tratamento. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de ter esse tratamento para o corpo físico e para o espírito. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos agora fazer a leitura do Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, estamos fazendo a leitura do Evangelho Segundo o Espiritismo, do capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Vamos ler os itens 7, 8 e 9. Mediunidade gratuita. Os médios modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem em conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de sua pesquisa, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer. Eu não tenho fé, porque não pude pagá-la, não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo o que seja do interesse egoístico, e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que o chamasse, a tanto por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar, a preço de prata, os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações. Mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que eles lhes perguntam, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente, depois se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e, logo, comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe, é uma faculdade essencialmente móvel, fugídia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador, um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nenhuma arte, nenhum talento, por isso ela não pode se tornar uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos Espíritos. Se esses Espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é nem de si mesmo que se dispõe. São dos Espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superdição que motivou a proibição de Moisés. O Espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Está no Livro dos Médiuns, no capítulo 28, o Céu e o Inferno, capítulo 11. Então, meus irmãos, a mediunidade é um fator gratuito. Deus nos deu essa faculdade. Ele não nos deu para ganharmos dinheiro no caro. Muitas vezes vemos irmãos que têm a faculdade mediúnica, que acabam se aproveitando disso. Mas, vemos aí que Deus nos dá, Deus nos tira. Porque a mediunidade veio para auxiliar o próximo, para auxiliar a produtividade divina. Então, temos que, às vezes, termos certos critérios para alguns irmãos que utilizam de forma errónea a mediunidade. A mediunidade não se ganha em dinheiro, não se tem preço. A mediunidade é um ato de caridade. Toda vez que algum irmão, algum médio, utiliza a mediunidade em uma casa espírita, é para caridade. Pedimos que continuem conectados, porque daremos continuidade aos vídeos orientativos para o tratamento espiritual dessa noite. Boa noite, fiquem em paz. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Bezerra de Menezes. Esta é uma casa de Jesus, e é em nome dele que realizamos nossas atividades. Afirmou-nos Jesus, Se você se encontra aflito ou sobrecarregado, em Jesus obterá alívio e paz. E fazer o tratamento espiritual da Casa Espírita pode ajudá-lo. A triagem fraterna é a forma de iniciarmos o tratamento espiritual. Ela consiste em expressar o motivo pelo qual você está buscando o tratamento espiritual na Casa Espírita. Se necessário, o triador encaminhará para o tratamento espiritual. O tratamento espiritual se inicia com entrevista fraterna na segunda-feira, às 20h. Estamos realizando essas atividades de atendimento ao público de forma presencial e à distância. Se você deseja fazer a triagem à distância, envie uma mensagem pelo WhatsApp 47996291636 e solicite sua entrevista fraterna. Caso queira fazê-la presencialmente, compareça à Casa Espírita Bezerra de Menezes. O tratamento espiritual tem duração de 3 semanas e ao final deste período, você terá um retorno com o triador na segunda-feira novamente para iniciar novo tratamento ou receber alta. Nas terças-feiras, às 20h, temos palestra pública com passe e fluidificação de água. Você pode participar presencialmente comparecendo à Casa Espírita ou à distância via YouTube. Nas quartas-feiras, às 20h, acontece a desobsessão, com palestra online e ao vivo, passe e fluidificação de água. O link para participar será enviado em seu WhatsApp pela equipe de triagem. O passe é uma ação magnética. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, Pergunta 424, comenta para nós que o magnetismo restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular conforme nos orienta André Luiz. São energias humano-espirituais que estarão sendo direcionadas a você. E essas energias atuarão lhe trazendo saúde, vigor, tranquilidade e paz. Os bons espíritos, em nome de Jesus, estarão em seu lar para aplicar o passe magnético e a fluidificação das águas. Traga sua água para fluidificação nas atividades presenciais ou separe um recipiente de água em sua casa para ser fluidificada na hora do passe à distância. Coloque o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos, comenta Emmanuel no livro Segue-me. É importante que durante o tratamento você faça uso regular da água fluidificada. É importante também ressaltar que você receberá a visita dos emissários de Jesus. Então, seja pontual. Prepare-se para todas as atividades de segunda, terça e quarta-feira às 20h. Supere os impedimentos como visitas inesperadas, programações de lazer ou qualquer outro empecilho a fim de não interromper o tratamento espiritual. A regularidade é fundamental para o êxito do tratamento. Cultive também atitude mental positiva desde cedo. Comece o dia com pensamentos voltados para o bem, para a paz e para a luz. Leia o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, todos os dias, e faça uso da oração. Se você não possui este livro, leia o Evangelho de Jesus. O Evangelho Segundo o Espiritismo são comentários dos espíritos sobre os ensinos do Cristo. Evite deliberadamente brigas e discussões, sustentando a paciência e serenidade acima de quaisquer transtornos durante o dia. Cultive a paz. Realize o culto do Evangelho no lar. É essencial que você cultive a harmonia em seu lar. Isso auxilia muito. Escolha um dia e horário da semana para, junto aos teus familiares, orar e conversar sobre os ensinos de Jesus. Se você tiver mais interesse pela realização desse culto, Passa contato conosco via WhatsApp, agendando a triagem e nós orientaremos sobre a realização do culto do Evangelho no lar. Eu sou a luz do mundo, afirma Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Busquemos a companhia de Jesus para que nossos dias sejam iluminados pela paz e abundantes de vida. As atividades da Casa Espírita Bezerra de Menezes estão sendo realizadas de forma presencial e à distância. Saiba mais no site casaespirita.ocbem.org e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 47 30 28 7983. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente, Jesus aparece. Subitamente, Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingido de males diversos traziam-nos e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim, narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como o sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta estas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforme estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graça, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Faça uso da água fluidificada. Espero que veja outra, vocês. Ver em犯 criminales de safades. Saia ciência e analysas.